Ações sobre constitucionalidade da verba serão julgadas nesta quarta. Vamos entender essa linha do tempo com o Bruno Pinheiro. Num primeiro momento, o Congresso declarou que não poderia revelar os nomes dos parlamentares por falta de dados. Na mesma semana, em um outro movimento, o Congresso aprovou mudanças nas regras para a execução dessas emendas. No texto, o autor do pedido de pagamento vai ser revelado. Mas técnicos alertam que o autor pode ser um prefeito ou um agente público. Isso manteria oculto os nomes dos parlamentares envolvidos. Em 5 de novembro de 2021, a ministra Rosa Weber suspendeu as emendas de relator e também chamado de orçamento secreto. A decisão de Rosa Weber foi concedida nas ações do PSOL, do Cidadania e do PSB, que pedem para que o Supremo tornem sem efeitos a execução dessas emendas. No mesmo dia, a ministra solicitou a inclusão da matéria em sessão virtual extraordinária para referendar, eliminar. Em 4 dias depois, o julgamento em plenário virtual foi iniciado. O julgamento iniciou a zero hora do dia 9 de novembro. Já nos primeiros minutos de votação, os ministros depositaram os votos no sistema da Suprema Corte. A relatora, ministra Rosa Weber, se posicionou, já mantendo a decisão que ela tomou anteriormente. Rosa Weber enfatizou que as emendas do relator não eram compatíveis com o regime democrático. O tribunal, em sua maioria, referendou a decisão, mantendo a suspensão. Atualmente, há quatro tipos de emendas parlamentares que são recursos do orçamento do governo federal destinados a obras e ações indicadas através de deputados e senadores em seus redutos eleitorais. As emendas individuais de autoria de cada parlamentar, as de bancadas, emendas coletivas e de autoria de parlamentares de um mesmo Estado ou região. As emendas apresentadas em comissões da Câmara e do Senado. E as atuais emendas do relator, do orçamento, que foram elaboradas no Congresso em 2019, no primeiro ano de governo Jair Bolsonaro, e que começaram a valer em 2020. Em 2021, elas somaram quase R$ 17 bilhões, a metade do valor total. Em 6 de dezembro, uma nova decisão. A ministra Rosa Weber acolheu o pedido formulado pelos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado Federal para afastar a decisão cautelar, ou seja, derrubar a suspensão. Em 9 de dezembro, o plenário virtual do STF abre um novo julgamento, agora para referendar a liberação das emendas. O julgamento durou oito dias e, por maioria, ficou autorizado a continuidade da execução sobre as despesas classificadas no indicador RP9. Durante esse impasse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o então presidente do STF, Luiz Fux, e com a relatora, a ministra Rosa Weber. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a determinar que, dentro de seis meses, a comissão de orçamento tomasse as providências para apresentar nomes de parlamentares que indicaram o pagamento das emendas de relator em 2021 e 2020. Pacheco ainda encaminhou uma cópia do documento à ministra Rosa Weber. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco chegaram a pedir mais um tempo para explicar à ministra e como funcionava o repasse das emendas dentro do Congresso. Mas, em 18 de março de 2022, a ministra negou o pedido e disse que não vislumbrava razões para entender o tempo e que o tempo de 90 dias, já concedido, era o suficiente. Em 5 de abril, um novo deferimento pela relatora, deferindo a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentar oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito. E completando um ano na Suprema Corte, a pauta foi liberada para julgamento antes do recesso judiciário. Nesta quarta-feira, o plenário do STF vai julgar quatro ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator no orçamento, o chamado orçamento secreto.